Mais um ano se passou E nem sequer ouvi falar teu nome A lua em mim Caminhando pela estrada Eu olho e volto e só vejo pegada Mas não são as suas, eu sei O vento faz eu lembrar com você As sonhas caem mortas como eu O vento faz eu lembrar com você As sonhas caem mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procura encontrar, não sei onde está você O vento faz eu lembrar com você As sonhas caem mortas como eu O vento faz eu lembrar com você As sonhas caem mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procura encontrar, não sei onde está você O vento faz eu lembrar com você As sonhas caem mortas como eu O vento faz eu lembrar com você As sonhas caem mortas como eu O vento faz eu lembrar com você O vento faz eu lembrar com você As sonhas caem mortas como eu As sonhas caem mortas como eu A lua e eu O vento faz eu lembrar com você